O jogador foi derrubado, o juiz marca pênalti, pênalti marcado pelo árbitro, uma oportunidade de ouro para o time. Grande chance para ampliar o marcador. GOOOOOOOL! Com calma para ampliar a vantagem. Bateu com convicção. Eu não vou aqui cornetar o batedor, mas vou cornetar assim. O cara está mais aliviado do que feliz, ele fez de tudo para perder esse gol. Obrigado. 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 Obrigado.